Nossa, é o meu primeiro dia de trabalho na nova mansão, eu tô mega ansiosa, vai ser muito especial. Bom, eu não posso demorar pra eu não chegar lá atrasada. Já tá amanhecendo, meu Deus, não vai dar tempo nem de tomar café da manhã. Ai, eu vou ter que sair correndo, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, não, tudo certo. Tá, vou pegar uma banana mesmo e tá bom. Deixa eu correr, porque senão eu vou chegar atrasada. Bom, a patroa já deve tá me esperando. Tô mega ansiosa, vai ser muito legal esse primeiro dia de trabalho. Ai, eu tô na maior correria. Ainda não tem um carro, mas eu creio que em breve eu vou conseguir comprar pelo menos uma bicicletinha. Ai, vai, vai, vai ser muito legal, essa casa é muito linda. Eu tô mega ansiosa, acho que vai ser muito especial. Vai, vai, vai Isa, vai Isa, vai Isa. A patroa já deve tá me esperando. Ai, meu Deus, ai meu Deus, a patroa já tá me esperando. Ai, oi, oi, dona Lena. Oi, Isa, a gente tava te esperando. Tudo bem, entra aí, querida. Oi, licença, Lena. Oi, a gente tava te esperando. Oi, tudo bem com você, tá, minha querida? Eu tô bem, Lena. Olha, eu quero muito ajudar você, viu? Pode deixar que essa casa vai ficar um brilho que só. Olha, querida, eu tô mega atrasada agora, mas olha, o meu filho tá aí. Você pode perguntar pra ele tudo que você precisar e tirar as dúvidas, tá bom? Tá bom, Lena. Olha, eu não quero incomodar você nem o seu filho. O que eu conseguir me virar aqui eu vou conseguindo e vou dando um jeitinho, tá bom? Tá bom, querida. Eu sei que você é melhor, tá? Até mais. Muito obrigada. Eu acerto com você quando eu voltar de viagem, tá bom? Tá bom, Lena. O quarto de visitas também tá lá atrás, lá no fundo. Você pode ficar lá. Pode falar com o meu filho também, o Nathan, tá bom? Tá bom, Lena. Muito obrigada, viu? Até mais, querida. Tchau, Lena. Eita. Nossa, eu vou ter que dar um jeito de me virar aqui nessa casa porque eu não faço ideia onde tá nada. Cadê os produtos de limpeza? Ai, meu Deus. Se eu não vou saber, quem dirá o filho? Meu Deus do céu. Ai, essa casa é enorme, é muita coisa pra eu limpar. Mas eu vou dar um jeito, vai ficar bom esse lugar. Tá, deixa eu procurar os produtos de limpeza. Nossa, eu não acho nada. Será que fica na parte de baixo? Bom, deixa eu procurar pra cá, né? Nossa, aqui é muito grande, é uma mansão mesmo. Olha isso, é muito grande aqui. Eu tô perdidinha. Acho que eu vou ter que pedir ajuda pro filho. Ai, meu Deus, eu não queria incomodar ele. Ai, que situação complicada. Tá, deixa eu ver onde que ele vai tá, hein? Será que ele tá aqui? Licença, senhor. Licença. Oi. Oi, quem que é você? Desculpa incomodar, eu não sei se a sua mãe avisou que eu iria vir aqui. Ah, você deve... Isso, você deve ser a Isa, né? Nova moça que vai trabalhar aqui. É, sou eu, senhor Nathan. É, eu tô meio perdida por aqui. Será que você consegue me ajudar? Ah, claro, claro, meu bem. Vamos lá que eu vou te levar. O que você tá em dúvida? Eu não tô achando a vassoura nem o rodo e eu preciso limpar a casa. Eu tô meio perdidinha. Tudo bem, Isa, me segue, tá? Tá, obrigada. E se tiver num lugar alto, ainda vai ser um pouco mais difícil pra achar, porque você tá vendo que eu sou um pouco baixa. E a minha idade ainda, né, tá? Eu não sou criança, parece que eu sou criança, mas é a minha idade mesmo. É meu tamanho. Não se preocupe que eu te ajudo, tá bom? Obrigada, Nathan. Qualquer coisa que você precisar, pode falar comigo, tá bom? Olha, eu tô perdida, eu não queria incomodar o senhor. Se você consegue procurar, ver se tá aí embaixo, por favor? Pode deixar, gente. Eu vou lavando as vasilhas enquanto você procura pra mim, por favor, viu? Desculpa o impômodo, senhor. Não se preocupe, Isa. Ai, ele é uma gracinha, super educado, né? Deixa eu lavar as vasilhas aqui. Ela já deve ter deixado... Nossa, vou deixar essa casa brilhando de limpinha. Vai ficar muito boa, meu Deus! Que casa maravilhosa, sério. Eles estão de parabéns. Que casa linda. Bom, deixa eu ajeitar aqui. Bom que tá tudo limpinho. Já lavei as vasilhas. Deixa eu passar um paninho aqui. Isa? Ai, oi! Oi, Nathan, tudo bem? Ah, então, Isa, já encontrei alguns itens aqui pra você. Ai, muito obrigada. Eu vou te passar, tá bom? Obrigada. Ô, senhor Nathan, muito obrigada, viu? Desculpa te incomodar. Não, que isso. E, ó, qualquer coisa pode me avisar. E eu também ia te pedir um negócio, Isa. O quê? Pode falar, senhor Nathan. Eu faço sim, o que você quiser. Então, eu vou precisar ir no supermercado pra fazer umas compras, mas eu não sei muito bem o que tem que comprar. Então, se você puder ir comigo depois... Claro! É facilitar. Eu vou sim, senhor. Eu vou. Pode ficar tranquilo. Eu vou. Você quer que comece limpando pelo seu quarto? Pode ser. Tá. Eu vou lá, então. Tá bom. Daqui a pouco eu te chamo, então, pra gente ir. Tá bom. Muito obrigada. Uh, deixa eu limpar o quarto dele. Nossa, eu não queria falar nada, não. Mas que filho bonito que essa lena tem, viu? Ai, eu não posso falar isso, não. Meu Deus, eu sou só a funcionária. Deixa eu limpar esse quarto. Pra ele não ficar na poeira aqui, né? É horrível ficar com o quarto empoeirado. Tchú, 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 tchú. Passar agora isso aqui. Tirar todas as impurezas, toda a sujeirinha. Beleza. Senhor Natan! Senhor Natan! O que é isso? Eu? Oi. Eu limpei seu quarto. Não sei se ficou muito bom, mas veja lá. Eu sou meio ruimzinha ainda até acostumar com a casa, mas veja. Na verdade... Oi, pode falar. Deixa eu ver como que ficou. É que eu tava querendo ir lá com você no supermercado. A gente vai, a gente vai. Meu Deus, Isa! O que, Natan? Ficou ruim? Desculpa! Ficou perfeito! Ai, que susto, rapaz! Que susto! Nossa, você trabalha muito bem, Isa. Nossa, você me deu um susto, hein, Natan? Por que você fez isso? É só uma brincadeira, Isa. Ai, meu Deus. Tá bom, eu vou lá com você, tá? Tá bom, então vamos. Vamos lá, então. Eu tenho que ajeitar essa casa toda, hein? Meu Deus, que casa grande. Muito bonita a casa de vocês. Desculpa dar uma trabalheira pra você, Isa. Imagina, não tem problema. É, mas eu vou de ônibus. Eu vou de ônibus. Não, não. E eu encontro você lá. Não, Isa, que isso? Não, não, eu não posso entrar no seu carro. Seu carro tá limpinho. Que isso, Isa, você também tá limpinha. Entra aí, pode ficar tranquila. Não, não, senhor, eu não posso. Fique à vontade. Eu vou de ônibus, eu vou de ônibus. Não, Isa, pode entrar. Pode ficar tranquila. Certeza, pode entrar. Ai, desculpa se sujou, se eu vou sujar o carro, hein. O senhor que insistiu. Então, relaxa. Ô, Isa, desculpa, eu posso fazer uma pergunta um pouquinho indiscreta? Meu Deus, se você não gostou da limpeza do quarto e tá querendo falar. Pode falar. Eu aguento, eu aguento. Não, não é isso, não. É porque você é um pouquinho baixinho. Eu queria saber quantos anos você tem, você não é? Eu sou baixa, mas eu não sou criança. Você pode trabalhar mesmo? Eu tenho 20 anos, senhor Nathan. Aham, então tudo bem. Não precisa me chamar de senhor, não, porque eu tenho 19, então... 19? Como sim, você é muito mais alto que eu? É, porque eu cresci bastante na minha puberdade, na minha adolescência. Na verdade, hoje é o meu aniversário. Hoje eu tô fazendo 20 anos. Ah, então isso também é nova. É, isso é nova. Na teoria, eu tinha 19 até um dia atrás, você acredita? Olha só. Bom, eu... Pode falar que você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que você pode pegar aí os melhores itens que eu comprar lá pra casa, mas que eu já vou comprar, tá bom? Porque eu pago aqui. Beleza. Ah, inclusive, se tiver faltando alguma coisa pra casa sua, pode falar comigo que eu também compro aqui, já aproveito. Pra minha casa? É. Não, não, não. Não se preocupe comigo, senhor. Quer dizer, Nathan... É sério, Isa. Não, não. Pode comprar os melhores produtos, os produtos mais bonitos que nem você. Ah, isso é os seus olhos. Imagina, senhor Nathan. Não, não, não preciso. Você é muito educado, meu Deus. Não precisa se preocupar. Pode ficar tranquila. Olha, eu vejo que eu vi... Eu vou estar te acompanhando. Faltando leite. Você gosta bastante de leite, né? Porque eu vi que tinha bastante leite. Quer que eu pegue o carrinho, Isa? Não, não, não. Eu gosto. Senhor, você não deveria nem estar trabalhando, fazendo nada disso. Vai descansar, depois eu pego o ônibus e eu vou pra casa do senhor. Que isso, não, Isa. Eu vou te ajudar, vamos. Nossa, o senhor... Ai! O senhor é muito bom. Olha o que eu tô fazendo, meu Deus do céu. Se a sua mãe me ver desse jeito, vai achar que eu tô brincando aqui no supermercado. Vai, deixa eu colocar o leite aí. Tá faltando leite. Já coloquei. É, deixa eu ver. Tá faltando também salgadinhos. O senhor gosta de salgadinhos? Eu adoro, Isa. Então pode pegar aí. Pega aí. Beleza, acho que era isso que tava faltando, porque as frutas tinham lá. Beleza, então eu vou fazer o pagamento aqui, tá? Nada pra sua casa, Isa? Não, não, tem tudo. Não se preocupe comigo. Tá bom, qualquer coisa me fala, tá? Tá, tá bom. Não se preocupe, senhor bonitão. Quer dizer, Natan... Meu Deus do céu. Ai, eu vou te esperar no carro. Meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu falei isso? Por que eu falei isso? Ai, que vergonha. Que vergonha. Eu chamei ele de senhor bonitão. Meu Deus do céu. Só porque isso tava na sua cabeça, você não tinha que falar, Isa. Oi, senhor. Oi. Você vai guardar aqui? Oi, Isa. Eu vou. Eu vou esperar então no carro. Vamos, porque eu preciso limpar a sua casa. Ela precisa ficar muito bonita. Então vamos. Oi, Isa. Oi. Eu só vou precisar dar uma passadinha aqui antes. Tudo bem você ir comigo? Ai, mas eu tô tão feia. Eu tô bagunçada. Que isso, Isa? Você tá linda assim. Vamos lá. Não, não. Ai, senhor Nathan, não. Nathan. Isa, vem. Tem certeza? Tem certeza. Não se preocupe. Ó, pega aqui. Ai, que vergonha. Eu tô feia. O que que o senhor quer? Eu não tô entendendo. Eu só vou precisar dar uma passadinha ali. Aonde? Eu crio uma companhia. Aonde? Pra pegar o quê? A pipoca? Pro senhor? Não, não. Pega aí. Pega pra você. Pega aí. Pra mim, pipoca? É, porque agora a gente vai assistir um filme. Vem. Não, não. Eu tô no horário de trabalho, senhor Nathan. O senhor tá doido? Eu não posso. Relaxa, Isa. Não se preocupe. Ainda vai dar tempo de limpar a casa. Vem. Ai, meu Deus. Tá bom. Ai, se sua mãe ficar brava comigo, eu tô lascada. Você sabe que eu vou ser demitida, né? Não se preocupe. Eu falo com ela. Você não vai ser demitida, Isa. Ai, meu Deus, senhor Nathan. Eu vou esperar na primeira fileira, tá? Não, senta aqui do meu lado, Isa. Ai, tem certeza? Eu sento aqui no chão, então. Não se preocupe. Não, não. Que isso, Isa? Tem um monte de lugar aqui pra você. Pode sentar. Ai, meu Deus. Tá bom, então. Por que o senhor tá me trazendo aqui? Por que o senhor me traz aqui? Ah, é porque eu sabia que ia ter um filme muito legal aqui, passando nesse horário. E eu queria assistir com uma pessoa muito legal que nem você. Ai, o senhor me acha legal mesmo? Lógico. Você é muito bacana, Isa. Ai, imagina, senhor Nathan. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Por que o senhor acha isso de mim? Você é a garota mais linda que eu já vi nesse mundo. Ah, não, 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 não. Você deve estar me confundindo com alguma namorada sua. Não, não, não. Eu não. Eu não sou. Olha, eu acho melhor eu ir embora. Tá? Pode ficar à vontade. Vamos que eu te levo. Não. Vamos lá pra casa. Não. Não, o senhor tá doido? Não, não. Olha, você deve estar me confundindo. O senhor tá bem? O senhor bateu a cabeça? Não bati não, Isa. Vamos lá, garotinha. Não, olha, é sério. O senhor tá me confundindo. Eu não sou nenhuma das suas namoradas, nem nada do tipo. Eu só trabalho na sua casa. Eu sei que meus namorados eram mais chatas. Você é legal. O quê? É que todas as minhas ex-namoradas, as três, quatro que eu já tive lá, eram umas insuportáveis. E você é a mais linda de todas e você é legal ainda por isso. O senhor é muito engraçado. Eu não sei por que pensei isso sobre mim. Eu só sou uma pobre. Não foi uma piada, não. Isso é verdade. E o que isso tem a ver? Não, não. Então vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Ah, o senhor tá bem? E o senhor quer que prepara um chá quente ou alguma coisa pro senhor? Se você quiser fazer um chá pra nós dois lá em casa, eu aceito. Não, não. Pra mim, não. Pra mim, não. Não se preocupe comigo. Eu faço com o senhor. Não, mas eu só vou comer se for com você. Não. Se você fizer companhia. Não, 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 senhor Natan. É sério. Eu não posso. Eu tô incomodando muito. Eu acho melhor. Incomodando? Eu acho melhor preparar a sua cama pra você já ir descansar. É. Não, não, não. Não, eu tenho que limpar essa casa. Meu Deus, tá muito bagunçada. Ai, meu Deus do céu. Não se preocupe. Ai, meu Deus. Deixa eu fugir. A minha mãe ainda vai demorar pra voltar de viagem. Eu vou fugir dele. Eu vou fugir dele. Ah? Isa. O quê? Isa. O que foi? Vamos fazer. Você falou que você ia fazer café da tarde. Vamos lá comer juntos. Ai, meu Deus do céu. Olha, por que você tá me seguindo? Para de me seguir. Isa. Não, é sério. Não, me desculpe, Natan. Eu posso te falar um negócio? Ai, fala. O que foi? Eu te achei muito linda, Isa. Desde o momento que eu vi a primeira vez você lá no meu quarto, eu te achei muito linda. Não, o senhor tá confundindo as coisas. Isso não pode acontecer. Eu sou só uma funcionária. Não, o senhor tá confundindo as coisas. Não, pode ser muito mais que isso, Isa. Não, você... Você tem capacidade pra ser muito mais. Não, não, olha, senhor Natan, eu não posso. A sua mãe vai ficar muito brava com isso. É o que... Não se preocupe, que eu falo com a minha mãe, eu falo com ela, eu resolvo com ela. Não, senhor Natan, não. Eu sou só uma funcionária da casa, eu tenho que limpar aqui. É melhor o senhor ir sair, se divertir com amigos e namoradas. É... Me deixe aqui. Eu não quero. Eles são um bando de chatos, riquinhos, mimados. Eu quero alguém como você, que é legal, espontâneo e sincero. Sério? Não, não, senhor Natan, é sério, eu não posso. Eu tenho que trabalhar e o senhor... O senhor tá me atrapalhando. Eu te ajudo, então. Não. Vamos. Não. Por que você vai fazer isso? Esse é meu trabalho. É porque eu quero passar mais tempo com você. Mas eu tô trabalhando, eu não quero que o senhor trabalhe comigo. O senhor tem que descansar. E descansar, Isa, eu vou te ajudar. Não, olha, senhor Natan, não. Ai, meu Deus, você é muito teimoso, hein? É, Isa, se você não aceitar tomar café comigo, eu vou te ajudar a limpar. Se você continuar desse jeito, vai fazer eu me apaixonar por você. Ai, droga. Ai, droga, por que eu falei isso? Então meu plano tá dando certo, Isa. O quê? Vem cá, Isa. Não, Natan, é sério, eu não posso, Natan. Na verdade, eu já tô ficando apaixonada por você, isso não vai dar certo. Por que não, Isa? A gente tem tudo pra combinar. Não, não tem nada a ver, você é rico, você é legal, tem muito dinheiro, sua família é maravilhosa, eu nem família tenho, nem dinheiro, eu não tenho nada, eu sou só uma empregada. Mas você é legal, você é companheira, você é bonita, e tudo isso basta pra mim, você é sincera. Eu não posso, a sua mãe vai ficar muito brava quando souber disso. Não se preocupe, Isa, ela é muito de boa e eu vou conversar com ela com calma, tá bom? Ai, não, não, o senhor não pode misturar as coisas, com certeza tem muitas meninas bonitas e ricas que gostam do senhor também. E mimadas, eu não quero uma mimadinha qualquer, eu quero uma pessoa legal como você. Venha, eu vou te entregar algumas sopas limpas pra você se trocar. Mas, 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 sim, senhor. Eu estou te demitindo, Isa, agora você não é mais empregada aqui da casa. Não, 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 você tá doido. Você quer ser minha namorada. É o quê, Natan? Você tá doido? Sua mãe vai ficar muito brava, sua mãe vai chegar e vai ficar muito brava com a gente. Você tá doido? Eu tô saindo de seca. Eu vou conversar com ela. Eu não posso, eu não posso, é sério, esse é meu trabalho, eu não tenho como, eu não tenho onde trabalhar, não, eu não posso. Não se preocupe, Isa, você, eu arranjo um trabalho pra você na nossa empresa, não se preocupe com isso. Não, eu não posso aceitar isso, Natan. Não se preocupe, Isa. Você, você desse jeito, vai fazer com que eu me apaixone mais ainda por você. Mas esse é meu desejo, Isa. Ai, Natan, por que que você tá fazendo isso? Porque eu gosto muito de você. Ai, eu vou me machucar feio. Ai, por que que eu tô acreditando nisso? Isso nunca vai poder dar certo, Natan. Vai dar certo sim, Isa. Me deixa em paz, Natan, isso não vai dar certo. Não, Isa. Eu vou acabar me machucando, eu vou acabar me machucando. Isa, sai do banheiro, vai ficar tudo bem, não chora. Não, isso não tem como dar certo, Natan. Não tem como, eu sou só a funcionária e você é rico. Eita, Isa, eu vou conversar com todo mundo, ninguém vai se importar com isso. Olha, isso não tem como dar certo. Eu realmente tô gostando de você, você é muito legal, mas eu não posso. Isa, por favor, me dá uma chance. E se eu perder tudo? Eu vou te ajudar, eu prometo. Ah, promete mesmo? Prometo. Mas e você tem que conversar com a sua mãe? Eu vou falar com ela, pode deixar comigo. Tá, tem certeza? Aham, logo mais ela já chega e eu converso com ela. Tá bom, então eu aceito ser sua namorada. Beleza, só que deixa eu só falar com ela antes. Ah, tá, claro, aham. E vai dar tudo certo, tá bom? Tá, tudo bem. Assim que ela chegar, a gente conversa lá na sala, tá? Ai, não, eu não vou conversar com ela não, eu converso com você. Tá bom, você pode chegar depois, tá? Ai, tá bom, eu acho melhor tomar um banho. Tem algum banheirinho pequenininho? Só pra eu tomar um banho? Eita, que não tem, né? Aqui, pode tomar banho aqui. Meu Deus, o senhor não conhece nem a própria casa. É que vou ser sincero, eu não uso muito esse banheiro, então pode ficar aqui, de vontade. Tá bom, muito obrigada. Me desculpa o incômodo. Tá, eu vou estar esperando minha mãe lá na sala, tá bom? Depois chega lá. Tá, o senhor acha que tem algum problema eu ir com essa roupa? Não, não, pode ir com essa roupa, mas na verdade eu vou te entregar já roupas limpas. Não, não, eu não quero incomodar. As roupas que você deve ter devem ser da sua mãe ou de outras namoradas, não? Não se preocupe. E é melhor não falar de quem que são, mas você vai ficar linda nelas, tá? É o quê? Só se vestir, você vai ficar linda, Isa. Ai, meu Deus, tá bom. É da sua mãe, né, Natan? Finge que é, tá bom? Ai, meu Deus, que horror. Pra que que eu fui me meter nisso? É, agora eu vou esperar minha mãe lá na sala e depois chegar lá, tá bom? Tá bom. Ai, meu Deus, isso não vai dar certo. O que que eu tô fazendo com a minha vida? Ai, deixa eu tomar um banho e me ajeitar. Ela deve chegar logo mais, isso não vai dar certo. Pra que que eu fui me meter nisso? Ai, será que eu tô bonita? Eu não sei, eu tô bem nervosa. Ai, meu Deus, eu acho que isso vai dar muito ruim. Mãe, você sempre falou pra mim que eu tinha que encontrar alguém legal, alguém sincera comigo, sabe? Alguma namorada sincera. E eu acabei encontrando. Filho? Como assim? Do que que você tá falando, filho? Então, é, por favor, não briga comigo, não briga com ela. Natan, Natan, quem que você arrumou? Foi aquelas patricinhas metidas de novo, filho? Na verdade, foi o oposto disso, mãe. Como assim? Do que que você tá falando? Então, você sabe a Isa? A Isa? Ela trabalha com você? Não, a Isa que você contratou. Ai, o que que ela fez? Ela fez alguma coisa de errado aqui na casa? Ai, meu Deus, Natan. Não, na verdade, ela fez uma coisa. O que que ela fez, Natan? Fala que eu vou brigar com ela. Ela, ela roubou. O quê? Ela roubou? Eu acreditei que ela fosse sincera. Calma, Helena. Não acredito. Não acredito, Natan. Como você deixou, você mandou ela embora, né, filho? Ela roubou meu coração. O quê? Ela roubou meu coração. Como é que é, Natan? Ela roubou meu coração, mãe. Ela roubou seu coração, filho? Do que que você tá falando? Eu me apaixonei por ela, mãe. Você tá apaixonado? Eu me apaixonei por ela. Por ela? Aham. Sim. Ai, meu Deus, filho. Você tinha quem puxar mesmo, né? Como assim, mãe? Ai, filho, você não sabe? Não. Você não sabe mesmo? Natan. Não. Pera, o... Você trabalhava pro pai? Eu trabalhava pro seu pai. Eu era funcionária dele na empresa. Meu Deus, filho. Você tinha quem puxar mesmo, né? E cadê a Isa? Eu não tava esperando por isso. E cadê a Isa? Eu acho que ela tava se trocando. Não sei se ela já... Ah, e a Isa? Oi, oi, Natan. Pode chegar, vem lá e chega perto. Eu tô com muita vergonha. Isa, vem aqui, querida. Senta aqui do meu lado. Anda. Para de vergonha. Ai, senhorita Lena, me perdoa. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô um pouco nervosa. Ai, o Natan é impossível, né? Eu nunca vi ele falar tão bem de uma menina quanto ele fala de você, Isa. Ele falou tão bem de você. Você? Jura, ele falou mesmo? Sério, Natan? É, lógico. Eu só tenho elogios a dar pra você, Isa. Ai, meu Deus, Natan. Olha, Lena, eu não imaginava que isso iria acontecer. Eu não tenho condições pra nada. E eu não sei o que ele viu em mim. Minha querida, ele viu algo que o dinheiro não compra. Ele viu amor. Ele viu carinho em você. E eu sou muito feliz sabendo disso. O meu filho precisa de alguém assim do lado dele. Não essas interesseiras que sempre estão perto dele por querer mais e mais dinheiro. Você não. Você tem um coração enorme. E eu apoio muito vocês dois juntos. Jura mesmo? Natan, você ouviu isso? A gente pode ficar juntos. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu me apaixonei pelo seu filho. E ele é muito lindo. E muito educado. E cuida tão bem de mim. É, o meu filho tem uns bons costumes, digamos assim. Não é mesmo, Natanzinho? Isso aí, mãe. Filhos, eu vou deixar vocês à vontade. Pode ficar à vontade. Você já é a minha filha, Isa. E você tá preocupada com a questão do seu trabalho, né? Mas não se preocupe. É, eu tô um pouquinho assim. É, o Natan já conversou comigo. Você será também dona da empresa. O quê? Não, eu não posso aceitar isso. Você agora é parte da família, querida. Fique à vontade. O Natan depois te passa tudo. Beijos. Eu vou subir. Bye. Natan do céu. Eu não tava esperando por isso. Eu não posso aceitar. Eu falei, Isa, que ela ficaria de boa com você. Ai, Natan. Meu Deus, Natan, você é muito alto. Desse jeito, eu nunca vou conseguir te dar um beijo. É, quer dizer... Ai, meu Deus. Natan. É. Você foi o príncipe que eu encontrei. Ai, Isa, eu fico muito feliz. Você é a minha princesinha. Ai, obrigada, Natan. E coloca princesinha nisso, né? O que você quis dizer com isso? Você tá me chamando de baixa? Não, nada não. Eu tô pequena. Nada não é. Você que é alto demais, tá? Tá bom, isso também pode ser, mas... Isa, você também não é muito alta, não. Ai, você só sabe fazer bullying comigo, né? Ai, tá bom, Natan. Olha, eu tô bem feliz e eu espero que você também. Acho que a gente vai ser muito feliz. Eu também tô. Eu tava pensando em dar uma volta. Eu aceito. Vamos sim. Então, vamos. Ai, Natan, eu não sei se vai dar certo você me levar aqui. Ai, meu Deus do céu, Natan. Tô sem vida. Agora você vai ver como é a minha visão aqui por cima. Meu Deus, você é muito alto, Natan. Eu tô vendo a cidade toda daqui de cima. Chuchuzinhos, eu espero que vocês tenham gostado da história da Isa e do Natan. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha pra todo mundo e ativa o sininho. Um mega beijo gigante da Vico Baby e do Sending Blocks. Até o próximo vídeo. Beijos e fui!